Minasan, konnichiwa, irashai masei, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Receita de sanduíche de andares com pão de forma, uma das receitas mais versáteis que existem é o hambúrguer sando bom, caseiro da Japinha Colorida, ingredientes em modo de preparo, 4 pão de forma, 1 abacate amassado no garfo, temperei com sal e pimenta no reino, uma cenoura ralada fina, 20 folhas de agrião, 1 hambúrguer assado, hambúrguer de carne bovina, costela, maturata, friboi e cebola crispy, primeira camada, abacate e cenoura, segunda camada, hambúrguer, ketchup, mostarda e pimenta e cebola crispy, terceira camada, abacate e cenoura, folhas de agrião e tampa, a quarta camada e espete com hachi ou palito e sirva, é uma de lixa demais, hein, é de dar água na boca, né, itadakimasu, hora do lanchinho da tarde, hum, 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 ai que tudo, hum, cheirinho tá bom demais, hein, hum, ai que de lixa! Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.